Essa cozinha azul tá linda, hein, Toninho? Forma quitarana, aramados em contatos, né? Linda, linda, charmosíssima! Tudo isso pra criar uma praticidade pra você, né? O que é de mais moderno no mercado, gente. Pode vir aqui. Por que é o mais moderno do mercado? Explica pra gente. Porque a Eviline é uma fábrica aqui em São Paulo, sempre buscando o que há de melhor no mercado pra te oferecer. Sabe? Sempre se atualizando. Pra quê? Pra que as cozinhas e os armários de quarto fiquem na sua casa de forma criativa, bonita, com muito bom gosto e com uma qualidade excelente. Excelente! Olha, e o preço, né? Por isso não. O preço, a relação com o sub-benefício é excelente. Aqui, olha, uma cozinha em L como essa. Doze peças com fórmica, frente, sem tampo de granito, eletrodomésticos. Cinco parcelas de meia, um, nove. Seiscentos e dezenove reais. Cinco parcelas. Agora vou passar pra dormitórios. São os acabamentos maravilhosos, sempre modernos, sempre lá na frente com aquilo que é de tendência em mercado moderno. Corpo em arroplaco em marfim ou branco, corpo em compensado em marfim. Nós vamos mostrar um armário agora com sete portas. Ele tá chegando, ele tá chegando, ele tá passando pra gente, né? Olha só que lindo. Vai chegar aqui com sete portas. Esse armário, cinco parcelas fixas de oito, cinco, nove. Tem todos os acessões que tem. Cinco de oito cento e cinquenta e nove. Olha o acabamento, olha o aproveitamento e sempre tem uma loja bem pertinho pra você. É o Pilar Center, terceiro piso, loja 330, telefone meia, dois, 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 oito, dois, nove. Aqui no Casimóvel Shopping, piso superior e piso inferior, são duas lojas. Dois, um, dois, zero, dois, zero, quatro. No Shopping Inter, lá de Canduva, dentro do Caso e Companhia, 6944-608, o telefone da nossa fábrica. Tudo isso é pra você. Pra você, Eviline. Só faltando, sabe o quê? Tá faltando você. Você chegar aqui, Eviline.